Ele pediu a Deus, já está vindo Se você tem glória Esse dia se eu te vi chorar O Pai me escondiu Você mal consegue afalar Deu só ouvir o seu gemido Mas o pés que me criou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Na sua alma Deixa eu ver Essas lágrimas do rosto E que é que Deus está aqui E tem a alma E que eu perdi comigo que vai passar no mundo Vai passar Eu sei que essa luta vai passar Está doendo Mas não vai querer Não tem essa esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução para tudo O que se aconteceu Você vai ter Enquanto é que você perdeu Só não se desespera Só não se desespera E pelo amor de Deus Só não se desespera Só não se desespera Mas o Deus que me enviou Aleluia Aleluia Sabe de tudo Há uma glória aqui E ele me mandou Falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando Ele está enviando Ele está enviando o consolo Hoje na tua vida Pra sua alma Assume essas lágrimas Por isso E tem a alma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta É o que 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 é o Você vai ter de volta aqui Você perdeu Só a ansiedade espere Eu vou te ver Tá cheirando por que o sol E você tem que ter E cuidar de você E jamais se esqueceu Ele sabe de tudo E você é o amor E mandou lhe dizer Que ele tá mudando Tá cheirando por que o sol Dá um abraço aqui E cuidar de você E jamais se esqueceu Ele sabe de tudo Só o maior E você é o amor E dizeste Vai ó Aleluia Glória a Deus Lembra de onde você Vem e aonde que você Deus te espera Senhor da glória Lembra de onde você Vem e aonde que você Já passou E agora você está aqui Mas se espanou assim Deixa eu levantar E se eu levantar Eu vou abençoar Diga um pouquinho Vem e aonde que você Não chorre Que tu te avisa Teu nome Levanta Muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chorar Quem cuida de você Eu vou abençoar Muita gente que te ama Aleluia Deus mandou te dizer O que? Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Aleluia Vá, 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 vai, chine a praça, o nome é Jesus